Música Bem vindos com a Luna Cozinha e na receitinha de hoje farei um delicioso pudim Gente, esse pudim eu não fiz ainda no canal, eu falei assim, gente eu preciso fazer esse pudim Olha, vou passar a receitinha pra vocês, só que se inscrevam no canal, ativem o sininho pra vocês não perderem Nadinha, tá bom? E compartilhe com todos os amigos, ó, esse é de dar joinha, viu? Vamos agora a receitinha deste pudim delicioso Gente, vamos começar a fazer o pudim pela calda, tá? Numa panelinha pequena, a gente vai colocar uma xícara de açúcar De preferência, gente, açúcar cristal, que eu acho ele melhor, mas se não tiver pode ser o açúcar fino, tá? Então, vamos colocar uma xícara de açúcar Eu tô tão acostumada a fazer com essa colher que ela chega amarelinha, de tanto eu fazer calda com ela Então, vamos lá Vamos aguardar derreter Quando estiver bem derretidinho assim, a gente vai pegar meia xícara de água E vamos colocar meia xícara de água pra poder fazer a nossa calda Ó, meia xícara Vai colocando aos pouquinhos É pra não espirrar Agora é só deixar ferver assim Repousando pra poder dissolver o nosso caramelo Então, gente, ó Deu aquela empedradinha na hora que a gente coloca a água A gente deixa repousar, deixa ferver Assim que começar a ferver, a gente vai mexendo Deixa ferver mais um pouquinho e mexe, ó Dissolveu tudinho, ó Tá vendo? Não precisa se preocupar que as pedrinhas todas dissolvem Ó, tá pronta a nossa calda Ó, como é que ela fica bem grossinha Fica tipo um caramelo Então, agora a gente vai colocar na forma Essa aqui eu faço separada Porque a calda pra pudim de leite condensado Ela não pode ser muito grossa Mas também não pode ser muito fino É só espalhar bem espalhadinho Olha, eu quero mais é que o fundo do meu pudim fique moreninho Então, eu não vou espalhar muito em volta da forma Vou deixar assim, ó Tá? O pudim a gente vai precisar Meio litro de leite Que corresponde a dois copos de leite Duas caixas ou duas latas de leite condensado E meia dúzia de ovos, tá? Então, primeiramente a gente vai colocar os ovos no liquidificador E vamos bater os ovos bem batidinhos Um minutinho Bem batidinhas A gente vai colocar o leite condensado Agora vamos dar aquela mexida por uns 30 segundos Agora, gente, eu vou acrescentar o leite aos poucos, tá? Que é já pra não derramar o liquidificador Então eu vou ligar Depois de bater por uns dois minutos Vamos levar à forma Então, agora o que a gente vai fazer Quem quiser Pode assar isso aqui na boca do fogão, tá? Colocar dentro de uma panela com água E deixar ferver por 30 minutos E só que eu vou assar no forno, tá? Eu vou assar no forno em banho-maria Eu vou colocar no banho-maria pra vocês verem Agora, numa forma A gente vai jogar água quente Isso tudo, gente, pra gente já adiantar o processo, tá? Do forno Então a água já estando quente Já fica mais rápido pra poder cozinhar o nosso pudim Ó, papel alumínio Tiramos um pedacinho do papel alumínio O lado brilhoso sempre pra baixo Vamos tampar a nossa forma Com o nosso pudim E colocar um pouquinho de vinagre na forma Pra não manchar a nossa forma Na hora da ferver no forno Pra não trefejar ela E pudim na forma Agora a gente vai colocar pra assar Mais ou menos uns 50 minutos a uma hora Ó Prontinho Com uma faca bem sequinha, tá? A gente vai enfiar Saiu a faca limpinha Seu pudim tá perfeitamente pronto Agora é só colocar pra gelar Pra depois desenformar Olha, gente Vocês precisam de ver O pudim, ó Ficou bem legal Só que Eu deixei pra desenformar junto com vocês Vamos dar uma olhadinha Ó Tá vendo? Belezura? Ó Pudim lindo, ó Só enfiar a faquinha Faquinha, ó Você tá vendo que tá bem cozidinho Agora vamos passar uma faquinha em volta E vamos desenformar esse delicioso Pudim Tá soltinho Voilà Olha que lindo Tá vendo, gente? Que delícia o pudim Hum Olha que maravilhoso Agora vamos cortar um pedacinho Desse maravilhoso pudim Hum Pra experimentarmos Olha, gente Hum Hum Vamos lá Que delícia de pudim, gente Não tem pra ninguém Olha Joinha, viu? Não esqueça do meu joinha Que é muito importante pra mim Tá bom? Ó Muito obrigado por ter ficado comigo Até agora Espero que vocês tenham gostado Desse delicioso pudim de leite condensado Se vocês fizerem essa minha receitinha Ó Posta nas minhas mídias sociais, gente Manda um recadinho pra mim Tá bom? Beijo Tchau, tchau E até a próxima receitinha Vou ficar aqui saboreando meu pudim Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL